Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Confira no vídeo de hoje todos os jogadores que tiveram a responsabilidade de usar a pesada camisa 9 da seleção brasileira na era pós-Ronaldo, ou seja, depois da Copa de 2006 até hoje. Confere só! Considerado por muitos um dos melhores atacantes da história, a carreira de Ronaldo com a camisa da seleção brasileira dispensa apresentações. Em quase 100 jogos, foram 62 gols marcados e diversos títulos conquistados, entre eles, duas Copas do Mundo. Até por isso, a camisa 9 da Amarelinha, que foi o número que, sem dúvidas, ele mais usou durante a sua trajetória, ganhou um peso ainda maior quando o craque deixou de ser convocado logo após a Copa do Mundo de 2006. É claro que ele chegou a ser convocado em 2011 para fazer uma despedida da seleção, mas nesta época ele já não era mais jogador de futebol profissional. Bom, contando as convocações feitas por Dunga, Mano Menezes, Felipão e agora Tite nesses últimos 14 anos, sem Ronaldo para usá-la, a camisa 9 da seleção brasileira passou por nada mais, nada menos do que 21 jogadores diferentes. E o gol de Canela vai te mostrar todos neste vídeo. Começamos por Fred. De 2006 a 2014, o atacante usou a pesada camisa 9 em 27 ocasiões. Marcou 11 gols e ainda faturou o título da Copa das Confederações de 2013. Hoje no Corinthians, Vagnelov foi escolhido em 14 oportunidades, entre 2006 e 2007, para vestir a 9 do Brasil. Marcou 4 gols e ainda faturou o título da Copa América de 2007. Entre as 9 convocações que recebeu ao longo da carreira, o atacante Rafael Sobbs usou a 9 em duas ocasiões, também entre 2006 e 2007. Chegou a balançar as redes uma vez, usando o número. Encarado como uma das convocações mais surpreendentes da história da seleção, Afonso Alves, após se destacar no futebol holandês, foi escolhido por Dunga em duas ocasiões para usar a 9. Não chegou a marcar gol. Com uma das melhores médias de gols nesta era pós-Ronaldo, o atacante Luiz Fabiano, de 2006 a 2013, foi escolhido para usar o importante número em 30 ocasiões. Além de ter ajudado no título da Copa das Confederações de 2009, e de ter sido um dos melhores jogadores do Brasil no Mundial de 2010, marcou com a 9 da amarelinha 21 gols. Quando ainda era encarado como uma promessa do futebol brasileiro, Alexandre Pato vestiu a 9 do Brasil em 13 ocasiões. Também não teve uma passagem ruim, uma vez que marcou 6 gols. Grande nome do ataque brasileiro, ainda durante a era Ronaldo, Adriano Imperador, após 2006, foi escolhido para usar a camisa 9 do Brasil em apenas 6 oportunidades. Marcou um gol usando o número. Na época jogador do Manchester City, o atacante Jo, em agosto de 2008, foi o escolhido pelo técnico Dunga para ser o 9 do Brasil. Na ocasião, o Brasil empatou em 0x0 contra a Colômbia em jogo válido pelas eliminatórias para o Mundial de 2010. O atacante Neumar também fez um jogo com a 9 da amarelinha. Foi em 2009, em um confronto contra o Paraguai pelas eliminatórias para o Mundial de 2010. Ele marcou um dos gols na vitória brasileira por 2x1. Poucas pessoas lembram, mas Robinho já foi escolhido para usar a 9 do Brasil. Foi em um jogo contra a Argentina, em novembro de 2010, e na ocasião, o Brasil perdeu para o rival pelo placar de 1x0. Quando ainda era uma promessa do Internacional, Leandro Damião foi escolhido por 15 vezes para assumir o posto histórico de Ronaldo. Não teve uma passagem considerada boa, mas pelo menos marcou 3 gols. Jogador do Santos, em 2011, o atacante Borges foi o camisa 9 do Brasil no Superclássico das Américas contra a Argentina. Foi titular na ocasião, mas não conseguiu marcar gol. Entre suas passagens por Valência e Benfica, Jonas foi escolhido para ser o camisa 9 do Brasil em 5 das 12 ocasiões em que entrou em campo. Sua média é relativamente boa, uma vez que conseguiu marcar 3 gols. Em mais uma das vezes que a camisa 9 não foi usada por um centroavante, o meia William, em 2013, fez dois jogos usando o místico número. O jogador do Chelsea até chegou a balançar as redes uma vez. Após a decepção do Brasil na Copa do Mundo de 2014, o atacante Diego Tardelli foi escolhido para ser o camisa 9 da nossa seleção. Sua aventura com este número rendeu 8 jogos e 3 gols marcados. Depois de anos se destacando no futebol do leste europeu, Luiz Adriano recebeu suas primeiras oportunidades de usar a camisa que era de Ronaldo. Apesar de todo o seu esforço, ele não foi muito bem e acabou passando em branco após apenas 4 jogos. Em um amistoso contra os Estados Unidos após a Copa América de 2015, Roberto Firmino saiu do banco de reservas e fez 45 minutos do jogo usando a camisa 9. Na ocasião, não conseguiu marcar gol. Depois de ótimos números com a camisa do Santos, Ricardo Oliveira foi escolhido pelo técnico Dunga em 2015 para ser o novo camisa 9 do Brasil. Na ocasião, ele conseguiu fazer 5 jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia e marcou 2 gols. Atual dono do número, o atacante Gabriel Jesus já soma de 2016 até hoje 38 partidas com a amarelinha e em todas usou a camisa 9. Durante esse período, já marcou 18 gols e é um dos maiores artilheiros usando este número na era pós-Ronaldo. Quando Gabriel Jesus não pôde jogar, outros dois nomes assumiram a camisa 9 e fecham a nossa lista. O primeiro foi Diego Souza. Na época jogador do esporte, ele fez no início de 2017 3 jogos usando a camisa 9, mas acabou não marcando gol nas ocasiões. E por fim, o atacante Richardson, de 2018 até hoje, vestiu a camisa que era de Ronaldo em 4 ocasiões. Tem no currículo 2 gols usando a camisa 9. Assim, o ranking de jogadores que mais atuaram com a camisa 9 do Brasil nesta era pós-Ronaldo estão Gabriel Jesus com 38 partidas, Luiz Fabiano com 30 partidas, Fred com 27, Leandro Damião com 15 e Vagnelov com 14. Já no ranking de maiores artilheiros da seleção, usando a 9, também nesta era pós-Ronaldo temos. Luiz Fabiano com 21 gols, Gabriel Jesus com 18, Fred com 11, Alexandre Pato com 6 e Vagnelov com 4. Que tal uma caneca personalizada de um time alternativo? Corre lá no Instagram do nosso parceiro arroba Canecas de Times e faça o seu pedido. Ah, e se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho